também em obras profundas, o edifício do município dos espaços do Conselho e simultaneamente também o mercado. Se as coisas correrem bem, se os procedimentos correrem com a normalidade expectável, que às vezes infelizmente não corre, mas vamos pôr tudo no plano da regularidade. E portanto não há aqui soluções fáceis. A Câmara Municipal de Berge neste momento tem um espaço identificado para fazer a transferência do mercado para esse espaço. Agora esse espaço não é do município, é um espaço de um operador privado e nós teremos de entrar em contacto, que ainda não fizemos com esse operador, para sabermos se estará disponível para nos ceder durante cerca de um ano esse espaço e para até lá fazermos obras de adaptação a esse espaço para alguns dos operadores do mercado, para que possam lá exercer a sua atividade. E portanto a loja social naturalmente durante um ano também terá de sair. Aliás todos os espaços do mercado terão de ser, digamos, libertados durante sensivelmente um ano, excepto o mini preço poderá mesmo durante as obras manter-se a funcionar de forma autónoma. E portanto é uma dificuldade que temos, que não temos aqui a resposta imediata, é algo que nos preocupa. Se chegarmos a acordo com esse operador privado, com esse proprietário privado, melhor, mais do que operador proprietário privado, parte dos nossos problemas ficam solucionados. Se não conseguirmos chegar a acordo com esse proprietário de imobiliário privado, teremos de pensar, teremos de ser bem imaginativos para encontrarmos soluções que não são fáceis, em função do tipo de atividade que se desenvolve no mercado municipal. Estacionamento. A questão do estacionamento foi uma questão levantada por muita gente inquirida, quer por consumidores, mas sobretudo pelos operadores. A questão do estacionamento não é uma questão muito fácil naquela zona, por dois motivos. Muitas pessoas dizem, bom, mas podem pôr umas cancelas e quem for ao mercado fazer uma aquisição durante meia hora, tirou o ticket e se ao fim de meia hora não sair, paga, sair na primeira meia hora, introduz lá na ranhura do estacionamento que esteve lá de menos de 30 minutos e volta a sair. Ora, isso não é possível. Portanto, as cancelas estão absolutamente fora de hipóteses. Nós nem consideramos a hipótese de pôr ali cancelas em lado nenhum, até pelo seguinte. O estacionamento atualmente é tarifado entre as nove e as treze horas. Entre as nove e as treze. Creio que... Nove e as treze, de certeza absoluta. De segunda à sexta. Se nós puséssemos ali umas cancelas, teriam de estar abertas até às nove. Depois teríamos de fechá-las. Depois uma pessoa, por exemplo, punha lá o carro e tirava-o depois das treze horas. Tirava-o às quatorze, ou às dezessete, ou às de oito e a cancela já estaria levantada e, portanto, não estaria lá aos dez minutos, estaria lá o tempo que quisesse. Portanto, isso não... A solução de cancela não é uma solução prática. Como também termos um ticket, por exemplo, que deu meia hora para a pessoa estar lá estacionada sem pagar. A pessoa tirava um ticket à entrada e se tirasse o carro passados mais do que trinta minutos, estaria de pagar. Se tirasse nos primeiros trinta minutos, devorla. Como funciona, por exemplo, no estacionamento da Avenida Miguel Fernandes, que é da Câmara Municipal, mas é durante uma hora gratuito. Pouca gente sabe em Beja, mas a primeira hora na Avenida Miguel Fernandes é completamente gratuita. E a partir do ano de 2019, a Câmara Municipal de Beja ficará também com o Parque da Casa da Cultura, da M Parque. Será também de Estão Municipal. A M Parque está a esgotar os anos, de facto, que teve direito à concessão daquele estacionamento. Quando passar para a Câmara Municipal, faremos exatamente o mesmo que fazemos no estacionamento de subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes. Mas, voltando atrás, nada nos garante que as pessoas que utilizassem aquele espaço durante meia hora fossem fazer compras ao mercado. Podiam ir aos Correios, podiam ir à Rodoviária, podiam ir para o Jardim Público a assistir uma atividade dos filhos. Portanto, é muito difícil. O que nós podemos tentar, com a concessão privada daquele estacionamento, que está neste momento, portanto, concessionada à empresa, que tem a concessão do estacionamento, digamos, ao nível térreo na cidade de Berja, é termos ali as tarifas mais baratas possíveis e manter das 9 às 13 horas com um tarifário muito barato, que não chegue aos tais euros que o Vitor disse, mas que não passe, eventualmente, de alguns cêntimos, 30 cêntimos, 40 cêntimos, etc. Termos a zona, digamos, mais barata da cidade naquele espaço, de forma a moderar o estacionamento naquela zona. Quanto à questão do primeiro piso, eu ainda vou rapidamente à questão do primeiro piso, é um assunto que nos merece algumas dúvidas. Não temos certezas absolutas sobre o que fazer, que destino dar ao primeiro piso. Uma certeza eu tenho, e a Câmara Municipal de Berja tem, é que não pode ficar como está. É absolutamente assustador ir atualmente ao primeiro piso e perde-se vontade sequer de entrar no mercado. E, portanto, agora, se deve ser um espaço de criação artística juvenil, se deve ser um espaço, enfim, eu gostaria de ver o primeiro piso pessoalmente, mas é uma opinião como um espaço uniforme, digamos, para uma só atividade. Se deve ser uma loja do munícipo, se deve ser uma repartição de finanças. Tudo isso é discutível e tudo isso temos tempo para pensar e para depois tomarem-nos uma decisão fundamentada e bem fundamentada sobre o que fazer ao primeiro andar. Quanto às outras questões, posso? Bom, em primeiro lugar, eu aqui não conheço, não tenho o nome das pessoas, mas vou tentar responder de uma forma geral. E queria agradecer em primeiro lugar a referência que fez a dois mercados. Estes senhores que aqui estão fizeram parte da equipa que interviu no mercado Loulé e no mercado Faro e nem imagina a satisfação que nós temos, porque o professor não sabia disso, naturalmente, mas referiu esses dois exemplos. Naturalmente que são duas, também é verdade, e nós também concordamos consigo, acho que foram dois casos bem intervencionados, completamente diferentes. Para quem está nesta sala e não o conhece, estamos a falar do Loulé, portanto, mercado de estilo meio-árabe, portanto, mercado, portanto, praticamente património, património aliado, não é praticamente, localizado como maior parte dos mercados no centro da cidade, e portanto, onde, objetivamente, um forte pendouro turístico, ou seja, está inserido nos roteios turísticos de Loulé. Portanto, tem a toda a componente de produtos tradicionais e, naturalmente, tem, não sei precisar neste momento, mas tem cerca de 80, 90 operadores. Portanto, estamos a falar de um mercado com muitos operadores e, portanto, e também uma forte componente quer de pescado, quer de um hortofortico. O que se fez, o que se imava na altura, na intervenção que fez, foi tentar manter, no fundo, recuperar o edifício. Os torriões, que tinham dois na parte frontal, replicamos os outros dois torriões na parte posterior. Foi difícil a parte da campanha do Lavalá, porque temos que ir buscar, perceber o que tinha feito para um campo pequeno, já agora fica este à parte. Portanto, não foi fácil, foi uma intervenção, mas aconselho a quem não visitou, a visitar. Objectivamente, temos um mercado com muito mais operadores do que o caso do mercado de Beja e, sobretudo, uma componente hortofortico que está, objetivamente, e confirmo, está, objetivamente, separada. Naturalmente, que estamos a falar de realidade com uma quantidade de operadores manifestamente diferente. No caso do Faro, também, uma intervenção completamente diferente. Naturalmente, a equipa foi mesmo, mas também fizemos, no fundo, este trabalho que estamos aqui a fazer para Beja. Naturalmente, que aí, se reparar, no piso do termo de estacionamento, que ali é possível, aqui não é, mas ali é. Ali foi, aliás. Depois temos uma pequena superfície, o pão de açúcar, o título de Júpula, o chá. Aí, eu tenho aí alguma divergência relativamente ao senhor, porque eu não acho que, desde que a pequena superfície, o superfície comercial, seja bem moldada, e ali é um caso, não prejudica, digamos, o mercado, antes complementa e complementa o sortido e a oferta que é feita aos compradores. Aliás, a questão do supermercado não é sequer, a existência de uma superfície comercial nem é sequer nova. Em Espanha há validíssimos exemplos. A mercadona normalmente está juntamente com os mercados. Se calhar tem algumas limitações em termos de hortofortico de pescado, ou seja, daqueles produtos que são os mais fortes em termos de mercado, mas complementa, e, portanto, padecer com toda a franqueza, não acho que seja, e na experiência que nós temos, até muitas vezes é um complemento. O mercado, já agora, só para a questão do mercado faro, portanto, tem um espaço comercial em formato de módulo comercial, ou seja, no fundo, foi muito mais, está muito mais próximo dos mercados modernos que existem por essa Europa fora. Barcelona é um exemplo, existem vários mercados dessa dimensão. Depois teve um aspecto importante e, portanto, e que já foi replicado noutros mercados onde nós intervimos, portanto, a Figueira da Foz e o mercado de faro também acontece a mesma coisa, que é, no piso 1, temos desde o ginásio, a loja do cidadão, portanto, há um conjunto, no fundo, de espaços que criam frequência, ou seja, fazem com que as pessoas necessitem de ir ao mercado. E, com isso, naturalmente, também beneficiam essas compras. Referindo-me um bocadinho, se nós nos mercados, nós viemos dos mercados de bastidores, Dragos, Lisboa, Édrio e Faro, acima, gera mercados, e o problema, relativamente, respondendo um bocadinho àquilo dos anteriores operadores, nós fomos dizer que os operadores em linguagem informática, e muitas vezes nós, com estas intervenções, temos o hardware novo, revelamos a parte exterior, e o software, quem lá está dentro, quanto ainda é o antigamente. Naturalmente, nós temos que trabalhar com as pessoas que lá estão, e também não podemos mandá-lo esperando, naturalmente, e no caso de Olé, no caso de Faro, os casos que aqui foram dados, são bons exemplos disso. Nós mantivemos, a maior parte dos operadores mantiveram-se, outros quiseram-se reformar, perceberam, já tinham idades avançadas, perceberam que a dinâmica comercial do horário de abertura era outra, e, portanto, eles iriam exigir estar-lhe o dia todo, e não fazer como complemento da sua atividade, mas o que se conseguiu, isso sim, foi trazer outros operadores que complementam, que modernizaram, e que a pouco e pouco, e este é um processo gradual, o caminho faz-se caminhando, e, portanto, temos que fazer aquele caminho, a pouco e pouco, esses espaços vão sendo ocupados pelos filhos, e muitas vezes nos mercados, isso é extraordinário, quando nós vemos o pai e o filho a tomar conta da loja do pai, significa, digamos, o rejuvenescimento do tecido empresarial, e, portanto, muitas vezes, esse processo é mais rápido, outras vezes é mais lento, o que é importante é que ele se vá fazendo, e, naturalmente, em alguns casos, naturalmente as pessoas deixarão, e, portanto, entrarão novos operadores, novas dinâmicas, como disse aqui a minha colega Mariana, novos formatos comerciais, eles podem vender o mesmo produto, mas de outra forma, com mais valor acrescentado, e, portanto, isso é um processo objetivamente gradual. Portanto, em suma, relativamente, já agora, só para não fugir à questão, portanto, da questão das grandes profícias, eu julgo que o mini-preço não é, pode não, se me perguntar assim, mas o mini-preço gera mais vendas no mercado? Eu não sou categórico a fazer isso, se calhar não gera muito, mas também não me parece, porque nós tivemos a oportunidade de perceber que prejudique, por assim dizer, o mercado. Pode não rejeitar. Continuamos, e um pouco de um contato que o Sr. Presidente acabou a dizer, entendemos, e existem, naturalmente, trabalhos já que está a ser feito nesse sentido, é tentar encontrar uma atividade âncora, que essa sim possa potenciar também as outras atividades e criar mais valor e trazer mais frequência de compras, que é muito importante, queremos que os operadores, que os compradores passem mais tempo no mercado, que comprem mais e que venham mais e que o leque seja ainda mais alargado. Relativamente às atividades, é um pouco o que o Sr. Presidente referiu, portanto, nós temos neste momento atividades empreendedoras, associativas, a parte do pátio central, também pretendemos trazer, estará ali uma zona de cultura, a parte social, a parte educativa, podemos ter mercados temáticos, portanto, há ali um espaço propício a uma dinamização do mercado. Por último, só relativamente à parte do ortofortículo do pescado que respondi um pouco, há aqui um ponto importante, se repararem, na parte posterior, em termos do circuito, objetivamente o setor do pescado vai passar a ser abastecido a partir, não a partir do corredor central, para evitar exatamente o conflito e eventualmente até os líquidos que o pescado naturalmente libera, os cheiros, etc. E, portanto, haverá um corredor posterior, nas costas, portanto, como vocês veem ali, portanto, onde, quando entra peço desculpa, o circuito, portanto, os operadores vão abastecer as suas bancas a partir de um corredor posterior, interior, que não o corredor central. Isto para quê? Para que, objetivamente, em primeiro lugar, suje o menos possível, ou seja, tentar que o corredor fique o mais impossível e, por outro lado, todos os arrumos, todas aquelas, no fundo, aquelas caixas, etc., possam ter, têm ali uma zona de arrumos na parte de trás, que nós julgamos que pode ser uma solução. Percebendo claramente uma coisa, estamos a falar de realidades completamente, aplicar, no fundo, a realidade do Olé é uma realidade diferente, ficamos contentes que goste, mas é outra coisa e faz também a outra coisa. Pretendemos aqui, no fundo, ter, e essa foi a nossa preocupação e o nosso compromisso logo com a Câmara Municipal, foi de arranjarmos uma solução, de propormos uma solução, que naturalmente será ainda discutida e não está nada fechado, mas que seja adequada a BEJA, ou seja, nós estamos aqui a apresentar uma solução para a BEJA. Naturalmente, aprendendo e também poder-lhe dar aqui algumas situações que noutros mercados nem sempre correram bem. Não há realidades perfeitas, nem tudo corre bem, mas a experiência, há uma coisa que vos posso garantir, que é a experiência acumulada, mesmo quando erramos, permite-nos que nos projetos seguintes podermos eventualmente corrigir. Não sei se respondi a tudo, espero que sim. Mais sugestões e comentários, por favor. Presidente, boa noite. Eu queria levantar duas questões. Uma delas é, portanto, o problema do estacionamento é um problema importante, por unidade deste tipo. Não é possível usar a cabo para o estacionamento, não há condições físicas para isso, nem são viáveis de usar para o estacionamento. Outra questão que me preocupa é o formato de gestão, porque nós fizemos de pessoas na cidade de BEJA, muitas pessoas. Nós fizemos de pessoas na cidade de BEJA, no centro da cidade, no mercado está no centro da cidade. Portanto, fizemos uma política na cidade de BEJA e o resultado foi, antes de termos as pessoas na cidade, digamos, tirámos os cargos, tirámos os cargos do centro da cidade. E, portanto, porque as pessoas tinham que andar em uma pé. Portanto, tirámos os cargos, tirámos as pessoas todas. E, a seguir, as pessoas diziam assim, bom, foram, essa política foi para encher os bolsos dos intermercados. Isto é igual a minha unia, mas o que é um facto é que não temos ninguém na cidade de BEJA, vamos falar já à noite, no centro da cidade. É uma cidade sem centro, portanto, é uma série cultural que nós temos aqui. Quer dizer, não há cidade sem centro, faz parte de uma cidade essência humana, quando o homem se começou a, portanto, a socializar, o Largo era o sítio para a gente se juntar. Nós não temos aqui o Largo, portanto, somos uma comunidade que temos um problema central deste fenómeno sedentário do ser humano, que é, não temos o Largo, por nos juntarmos. Portanto, tudo que seja, como isso não vai alterar-se na socialização humana nos próximos anos, os próximos, na sociedade que o nosso amigo bagueu, os próximos, talvez milénios, continuar a ser assim, o homem procura o Largo. Então, nós não temos o Largo. Portanto, não sei se será possível que o senhor, neste mandato, se encontre um caminho para isso, não é? Mas, portanto, precisamos encontrar o Largo. Se o mercado contribui para isso, vamos dizer assim. Por outro lado, uma questão central hoje, na minha opinião das estruturas para os locais, é a gestão. Como é que vai ser o formato de gestão? Obrigado. Muito boa noite. Vou tentar ser o mais sozinho possível, atendendo também já o adiantado da hora. Fiquei muito sensibilizado pela capacidade de envolvimento inicial das metodologias participativas, hoje lutando realmente, realmente, com o louco pulsar da cidade, do ponto de vista das dinâmicas que se respectivam para a qualificação do espaço que sempre foi acarinhado pela cidade e pelos seus cidadãos, e que é absolutamente vital para reabilitar as tessituras sociais da cidade, como já aqui foi dito. Reabilitar a relação da cidade com o seu interlande, com as produções agrícolas, que na escala familiar ou que na escala do pequeno empresário agrícola podem começar a reconfigurar novas aptências para criar novos produtos, respondendo a novas necessidades, e o facto de terem feito esta auscultação, não só em relação à sensibilidade perante a configuração que se quer dar ao novo mercado, mas sobretudo também já adiantando perceber que novas necessidades podem ser criadas, adaptadas aos novos negócios que poderão emergir, acho que isso é perfeito e acho que é a melhor e única metodologia possível que poderemos adotar. E fico muito contente com o cidadão poder estar a participar neste quadro de transparência e de liberdade participativa. Depois queria também dizer que tive de fato a ver alguns casos, tive também a ver o caso do OE, não me apercebi que tivesse sido intervenção da vossa empresa, e de fato disse muito bem, temos que adaptar a melhor solução que sirva à população da cidade de Berja e que se cumpra realmente esse restabelecimento da função vital de recuperar sempre, como disse aqui o colega, como recuperar novamente a rejuvenescimento do mercado do ponto de vista da sua frequência, trazer, conquistar novos jovens para o mercado, para a sua fruição e realmente aumentar o tempo de Estado, como já foi dito. Mas há uma questão também que acho que tem aqui um conjunto de interrogações, não acho que vou por todas, vou só por uma ou duas, acho que é importante como o mercado em si é uma entidade orgânica, depende da participação e dos inputs que todos nós possamos trazer para ele, começando por aqueles que lá querem configurar as atividades empresariais e aqueles que estão disponíveis a conter nelas dos seus interesses de compra e de aquisição e de fruição. E acho que é importante que atendendo a minha entidade orgânica, ela não pode navegar à solta e à deriva em função daquilo que disse muito bem, temos que esperar, caso o rejuvenescimento dos modelos de negócios, que outros sejam com outras atividades que possam até ir em encontros mais rapidamente àqueles de seus atuais interesses da população. De qualquer modo, também podemos fazer a aceleração desse processo, não é? Mas de qualquer modo, o que me interroga mesmo é que tem que haver um modelo de gestão, estava aqui o colega a dizer, de fato isso é muito importante, e os mercados têm que pensar como uma única entidade. Sabemos todos como é que é a gestão dos passos comerciais, contra a Jânio e vem pelo primeiro centro comercial do mundo, em Roma, do mundo ocidental, digamos, realmente havia já ali um conjunto de orientações que presidiam à gestão daquele espaço, não é? Passados dois mil anos, quereremos fazer ainda melhor do que o que já foi feito nesses primórdios. E o que eu diria, portanto, acho que era muito importante duas coisas. Aquilo que já foi dito e muito bem, traçar um ponto de gestão e um ponto de dinamização cultural do mercado. Sede pelo domínio da economia criativa que pode associar-se ou não ao bairro de berja criativa e em que realmente o espaço do primeiro andar poderá conter essa função. Não sabemos. Depende também da massa crítica e da quantidade de disponibilidades de eventuais pessoas que se queiram propor a lá constituir essas atividades criativas, artísticas, empresariais e de interação com a própria cidade. Pode ser pelo caminho da construção da gastronomia, de dignificar a gastronomia local e aproveitar, fazer uma gastronomia ativa, presente, em que aproveitando os bens alimentares são vendidos no mercado. Podem acontecer eventos que, enquadrados numa agenda de dinamização, que seja propriamente participada pelos próprios comerciantes e com a coordenação sempre e a supervisão do município, bem entendido, poderá dar a origem, por exemplo, desde show cooking, desde dignificação da dieta mediterrânica a partir de receitas envolvendo produtos. Vês também a questão do fenómeno do Alqueva e da nova geração de produtos alimentares e agrícolas, que pode suscitar ali a criação de novos negócios, mas também uma interação com o espaço rural e, no fundo, restabelecer um bocado o mercado elevante, o chamado mercado dos produtores, que conduz logo necessariamente a uma vitalidade entre aquele que compra e entre aquele que produz, fazendo esse casamento perfeito, não é? Depois, há também uma dinamização comercial. Há uma perspectivação de um ponto de marketing. Há uma possibilidade de um espaço tecnológico ser ali também configurado, para além do Wi-Fi, que é imprescindível quando é natural, mas todos os mercados que se têm estabelecido nas pequenas e médias cidades, não estou falando dos grandes exemplos de Barcelona, da Boca Iria e de outros, todos conhecemos e que, de fato, são exemplares. Aliás, eles têm um plano só para a dinamização dos mercados de Barcelona. É outra escala de intervenção de uma megalopa, ou de uma grande cidade dominante na esfera mediterrânea, mas, no âmbito da dinamização das pequenas e médias cidades, faz sentido, na minha opinião, e gostaria até de dar contributos que possam ser refletidos entre todos, não é? Tentar perspectivar ali a conjugação de funções administrativas, funções tecnológicas, funções sociais, funções económicas e funções políticas, as de definição do modelo de gestão e de coordenação e supervisão do mercado. Portanto, é isto que o mercado pode, eu acredito, como fiel utilizador do mercado, embora ultimamente não o utilize tanto como de gerido, porque, de fato, há um conjunto de obstáculos que dificultam a frequência do mercado com o mesmo prazer com que nós lidávamos antes, não é? Mas, no entanto, considero cumprir essas cinco funções no mercado gradualmente, como já foi dito, conquistando espaço, conquistando empreendedorismo, conquistando pessoas, conquistando a juventude do mercado, e isso pode suscitar o restabelecimento das centralidades e dos tecidos sociais da comunidade, e de refunir novamente o Centro Histórico Beja, no sentido de ele ser revitalizado em função de uma primordial função comum, que é de abastecimento alimentar e de outros bens de necessidade que possam ali ser desenvolvidos, e que atualmente até alguns já são, como sabemos, não é? E, portanto, seria muito interessante perspectivar essas cinco dimensões que falei, e, sobretudo, dinamizar o plano de marketing e uma agenda cultural de dinamização que pode envolver a esfera associativa, a esfera empresarial e a intervenção pública.